Ainda em Itabuna, está tendo protesto na BR-101, entrada do bairro Manuel Leão. A pista está fechada e engarrafada. Moradores do bairro Manuel Leão, que fica perto da BR-101, em Itabuna, fecharam a entrada do bairro. Eles protestavam contra as condições precárias do local. Por causa disso, três ônibus ficaram impedidos de sair. Às 10 da manhã, os moradores decidiram bloquear também a BR-101, provocando um grande congestionamento. Os moradores reclamam que o bairro está cheio de buracos. A estudante Leila, que mora no bairro há mais de 30 anos, disse que a prefeitura começou uma obra de melhorias no bairro há alguns anos, mas não deu continuidade. Dá como se o Manuel Leão foi concluído e o Manuel Leão está jogado às traças, a gente está esquecido. Seu José, que tem um comércio no bairro, reclama dos transtornos. O caminhão chega para entregar mercadoria, não tem como entrar. Os coletivos entram e quebram uma mola, voltam para a garagem, passam duas, três viagens sem vir. Aí, por causa da buraqueira, muito buraco. Os moradores pedem ajuda e querem a retomada da obra no bairro Manuel Leão. Nós queremos as máquinas aqui dentro, porque foi prometido a gente desde março. E já é maio, ainda não chegou. É, e a assessoria de comunicação da prefeitura disse que vai verificar esse problema da obra parada há anos no bairro. Em relação ao problema dos buracos, a prefeitura informou que vai fazer a recuperação das ruas assim que o tempo estiver mais firme.